Namaskaram! Bem-vindos à quarta aula do curso de Sanches do Vedanta Online. O estudo tradicional, da maneira como é feito aqui, é a maneira mais simples e direta de se aprender. Meu nome é Jonas Mazetti, sou professor de Vedanta e vou acompanhar vocês nessa jornada para desvendar essa língua milenar. Na aula anterior, nós vimos as consoantes mudas guturais. Hoje, nós vamos ver as consoantes mudas palatais. Se essa é a sua primeira aula, clique nesse link abaixo para assistir o curso desde o início. As consoantes mudas palatais são essas quatro letras da nossa tabela. Note que o ñ é a consoante palatal nasal, que junto com essas quatro forma a família do ch, chavarga. Vamos ver a pronúncia escrita de cada uma dessas letras. A primeira consoante muda palatal é o ch. Ch eternizado na palavra chakra. Muitas vezes a gente lê C-H-A, quando a gente está vendo os textos de yoga e fala chakra, mas não tem chakra nenhum. Chakra. Chakra é a pronúncia correta. Chakra só significa roda. Centro de energia, etc. é uma superimposição nesse significado primário da palavra que significa roda, porque a tradição védica coloca que existem alguns pontos específicos do corpo onde existem centros de energia. E porque tem essa forma concêntrica, esses centros são chamados de chakras. Chá é uma consoante palatal, surda, não aspirada. Vamos ver como que a gente escreve essa letra. A segunda consoante muda palatal é o chá. O chá é a versão aspirada do chá. Chá forma, por exemplo, a palavra chá-ya, que significa sombra. Chá é uma consoante palatal surda, aspirada. Vamos ver como que a gente escreve essa letra. A terceira consoante muda palatal é o chá. Chá forma, por exemplo, a palavra chá-ya-te, que a gente vai ver na bandeira no brasão da Índia. Satyam eva chá-ya-te. A verdade sempre vence. Aquilo que é verdadeiro sempre vence. Chá é uma consoante palatal, sonora, não aspirada. Vamos ver como que a gente escreve essa letra. A quarta consoante muda palatal é o chá, a versão aspirada do chá. Interessante dizer que a pronúncia tanto do chá quanto do chá é diferente do jota em português. A gente falaria chá, mas tem um d-i dentro da pronúncia chá, chá. E agora chá, com aspiração. Uma palavra com o chá, por exemplo, é chá-kíti, que significa instantaneamente, rápido. Chá é uma consoante palatal, sonora, aspirada. Vamos ver como que a gente escreve essa letra. A consoante nasal palatal é o nhé. Esse nhé aparece nas palavras como lanche, no português, prancha, esse som nhé é desse nhé. Em sânscrito, uma palavra muito famosa é o pancha, que significa cinco. Pancha Mahabhuta, os cinco elementos. Pancha Mahayegna, os cinco grandes oferecimentos. Nhã é uma consoante nasal palatal, ou seja, formada no palato, sonora. Vamos ver como que a gente escreve essa letra. Com isso, concluímos a nossa quarta aula do curso de sânscrito do Vedanta Online. Hoje aprendemos as consoantes mudas palatais. Vimos que as consoantes mudas palatais são quatro. Chá, chá, djá, djá. Vimos também que o nhé faz parte do chávarga, a família do chá. Vimos a escrita de cada uma delas e a pronúncia de acordo com as classificações da tabela. Na aula que vem, nós vamos conhecer as consoantes mudas cerebrais. Muito obrigado por ter me escutado. Se você ainda não está inscrito para o curso, clica nesse link abaixo. Inscreva-se para poder receber o material didático, os avisos e tudo mais. E se você gostou do vídeo, clica no gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Porque essa é a maneira que a gente tem de divulgar esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima aula. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.